o salve salve galera beleza vou tá explicando aqui como funciona esse modo aquecimento aqui beleza antes de tudo já deixa aquele like para for me ajudar beleza galera esse novo modo que veio aqui ó e dois vezes aqui um todo mundo já sabe esse dois que é um é o melhor que tem você que eu vou melhorar a mira aquecimento né eu gostei esse modo aqui é headshot aqui ó vou iniciar aqui ó bom e do lado ali tem é um botão para apertar f2 tem um guia ali ó ali daí já tinha junto também ó e o vela dá para pôr é é 10 bot e for eles vão vindo aí você vai matando tá ligado e ela fala é o f o mais se adiciona bolt se vai aperto mais lá pegar Dá pra colocar 20 Não sei o máximo Acho que até 29 eu acho 29 bot Se você apertar menos Vai reduzindo Vou deixar padrãozinho Aqui 5 bonecos Beleza Até alterar A movimentação do bolt Acho que você aperta uma vez Acho que altera Se quiser parar o bolt Ele tá vindo Perto 0 ele para Olha lá Parou Tá vendo Andou Parou O 0 para É o mais O mais da hora mesmo Se você for treinar a mira É aquele ali ó F3 modo headshot F3 O L Modo desafio Esse aqui que é o mais da hora Que eu gostei Você pode pôr Para treinar aqui 50 kills 100 Vou colocar 50 kills Mais rapidinho Você se liga aqui Só o modo HS Até você acertar no corpo Não vai pegar no boneco Tá ligado Você deixa só o modo HS Aqui ó Para treinar a mira Para você pegar Pegar a mira certinha Dei você coloca Começar e pronto Vai valer Vai começar Eu coloquei 5 boneco Vou Acho que não dá para adicionar mais Porque eu estou aqui na tela Aperto o gol Pronto Tá O padrão ficou 10 Beleza Vamos lá Vou fazer o primeiro aqui Só para ver Eu também não estou com a mira boa não Até 50 É bom que você vai treinando a movimentação e vai pegar na mira Tá ligado Eita de um game Eita É bom que ele O boneco ele mexe Tá ligado Não é aquele padrão Olha lá Ele mexe mesmo Parece que fosse o Parece que está Jogando contra o outro player Da hora né A mecânica Gostei Ó Ali embaixo Ali embaixo está mostrando ali ó Tô com 19 kills Ali embaixo Ali Já tem o tempo ali ó Da horinha Dá para você Colocar o tempo Double kill Double kill Double kill Double kill Double kill Unbreakable Olhe o que é só? Acho que a mira já esquentou agora Eu gostei desse modo aqui, tá ligado? Melhor pelo menos você não ficar morrendo na sala Tipo assim, ah Eu vou aquecer a mira Depois eu entro no... Depois eu jogo no ensalio Essa dinâmica que eu gostei pra caraca, mano Ele pode ir com a pistola também Pra pegar a mira com a pistola também Ó, da hora Tá mais 49 50 lá, acabou Da hora aqui, a média de kill Tal, sem precisão, 15% Não sei o que Mas é da hora, eu gostei desse modo aqui, ó Vou tentar de novo, se quiser Que é pra pular recarga Aqui tem o modo Normal, headshot Da hora, né, rapaziada? Espero que vocês entenderam aí Qual que coisa vocês não entenderam? Como funciona? Pode falar aí Deixar nos comentários aí Que eu explico de novo, beleza? Ele tem modo sniper Modo sniper? Não sei se é o bot que vai com o modo sniper É o C que vai com o modo sniper Daí você pega Você pega a sniper também, né? Tá ligado? Mas bom, vai treinando Ah, mas tá modo HS, se não me engano, não é? É Aí tá modo HS Ele tem que voltar e tirar o modo HS Beleza, galera? Deixa aquele like aí e eu agradeço Falou? Fui!